Olá pessoal do canal Chaveira Bel, aí pessoal, estou gravando aqui de noite, não vai dar para ver bem o céu aí, mas graças a Deus está vindo uma chuva aí, uma chuva de verão, está quente, está abafado, pessoal aí que está chegando e fazendo Rio Grande aí, está vindo do... Eu falo bagunça, mas esse é o meu modo de pensar, cada um pensa de um jeito, isso é uma bagunça esse negócio, mas aí a chuva está vindo aí, vai chegar daqui a pouco, nós estamos no bairro Santa Terezinha, se prepare que vai vir uma chuvinha, o céu está bem... Ali você pode ver que tem umas partes azuis, umas partes pretas, quem acompanhou, meu celular não é um dos melhores, mas se eu acompanhar, então daqui a pouco pessoal aí, ou até de madrugada, vem uma chuva aí para dar uma aliviada no calor, hoje está quente, feriado, para mim não seria feriado, mas... Então ficamos aí pessoal, aguardando essa chuva aqui em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, você que está assistindo aí, curta o canal do Chaveiro Abel, se inscreva aí, que a gente vai estar colocando muitos vídeos esse ano aí, fatos, coisas marcantes, explicações, tutoriais... Fica com a imagem da noite, o tempo está fechando, daqui a pouco vai chover, espero que se for uma chuva grande, até vou gravar uns vídeos... Eu gravei um vídeo da chuva que tirou o meu telhado, eu já coloquei um novo, graças a Deus aí, e está aí ó... Fica aí com esse... Tem imagem aí, se dá uma chuva, eu vou mostrar os raios, alguma coisa assim, tá bom pessoal? Um abraço aí, curta o Chaveiro Abel, canal do Chaveiro Abel, se inscreva lá pessoal, dá um like lá, gostou, assista lá... É bacana... Falou, tchau, tchau...